Oi pessoal, tudo bem? Retomamos então, depois de uma semana de 100 atividades aqui na disciplina de Química, a gente retoma essa semana para continuar os nossos estudos a respeito da estrutura da matéria. Então, só para fazer um panorama geral, para relembrar um pouquinho. A gente começou nosso curso com a ideia de entender como se produz energia elétrica a partir da energia solar. E o objetivo é que a gente escolha um material que tenha características que possam servir para a gente fazer exatamente isso, produzir energia elétrica a partir da energia do Sol. Então, pensando nessa problemática, a gente precisa entender como que a radiação interage com a matéria, produzindo uma movimentação nos elétrons. Por isso, a gente foi estudar a estrutura dos átomos, para a gente saber como que os elétrons estão disponíveis nos átomos. Como que eles estão distribuídos nos átomos. Como que a interação da luz consegue fazer a movimentação de elétrons de maneira ordenada para a produção de energia elétrica. Bom, então a gente foi estudar a estrutura dos átomos e a gente se deparou com alguns tipos de modelos de átomos. O Dalton, bem mais antigamente, propôs um modelo que era uma bolinha, que buscava explicar fenômenos relacionados às transformações químicas, as famosas leis ponderais. Posteriormente, com os experimentos relacionados à eletricidade, o Thomson construiu ou propôs um modelo que consistia em uma massa positiva com elétrons incrustados, com cargas negativas. Posteriormente, com a descoberta do fenômeno da química nuclear, da radioatividade, o Rutherford, juntamente com vários outros cientistas, fizeram diversos experimentos e o Rutherford fez a proposta de um novo modelo, que existia um núcleo e os elétrons estariam ao redor desse núcleo. Só que o Rutherford não conseguiu explicar exatamente onde os elétrons estariam e por que os elétrons, por exemplo, não colidiriam com o núcleo. Essa explicação veio com interpretações e com uma proposição de uma nova área do conhecimento, a quântica. Então, o Planck, assim como o Bohr, assim como diferentes outros pesquisadores, propuseram que a energia é quantizada. E aí, os elétrons estariam ao redor do núcleo em regiões eletrônicas com energia determinada. Hoje, nós chamamos essas regiões eletrônicas não mais de camadas eletrônicas, mas de níveis de energia ou de orbitais. Então, em resumo, o modelo que a gente considera hoje é que os elétrons estão ao redor do núcleo em regiões eletrônicas com energias diferentes. Com isso, nós conseguimos explicar, por exemplo, a emissão de luz por átomos diferentes, por substâncias diferentes. A gente consegue explicar, por exemplo, o fenômeno, o efeito fotoelétrico. Enfim, a gente consegue explicar aquilo que não era possível ser explicado com outros modelos. Então, o momento atual que nós estamos, conhecemos que existem níveis ou regiões eletrônicas onde eu tenho maior probabilidade de encontrar o elétron, elétron. E nessas regiões, a gente consegue, de certa forma, determinar a energia de cada elétron. O que a gente vai fazer nessa semana? Vai entender um pouquinho melhor essas regiões eletrônicas. Posteriormente, a gente vai ver que os átomos não encontram-se isolados. Então, eles se ligam, eles se conectam uns aos outros. Então, a gente vai começar a estudar um pouquinho das ligações químicas. E, por fim, a gente vai dar uma pincelada numa coisa muito bela chamada tabela periódica. Então, essa semana a gente vai trabalhar com a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo, vai trabalhar um pouquinho com os conceitos de ligação química e vai trabalhar um pouquinho com a tabela periódica, com o entendimento de como se construiu e como se moldou a tabela periódica. Tudo certo? Então, vamos lá. Essa semana está legal. Então, a distribuição eletrônica que a gente comentou, nas últimas atividades eu falei para vocês que os elétrons estariam em regiões onde eu tenho maior probabilidade de se encontrar esses elétrons. Então, quando eu falo do orbital S, eu estou falando de uma região onde eu tenho maior probabilidade de se encontrar um elétron que tem um formato definido. Essa região tem um formato de uma esfera. Os orbitais P são regiões com maior probabilidade de se encontrar um elétron, só que com formatos específicos, com esses formatos aqui de lobos. Os D é a mesma coisa e os F é a mesma coisa. Então, você imagina o seguinte. Você tem o núcleo do átomo, uma região S é uma região esférica ao redor desse átomo onde eu tenho possibilidade de encontrar o elétron. Uma região P é uma região com esses formatos que você vê aqui, onde eu posso encontrar os elétrons, onde eu tenho a probabilidade de se encontrar um elétron. Pensando nisso, foi-se estabelecido ou foi-se determinado através de experimentos e através dos cálculos teóricos um princípio para construir como que os elétrons primeiro se encaixariam nessa distribuição eletrônica. Então, se eu tenho 50 elétrons em um átomo, onde esses elétrons estão? Então, existem elétrons com maior energia e elétrons com menor energia. Os elétrons com maior energia se encontram mais distantes do núcleo, os elétrons com menor energia se encontram mais próximos. E pela determinação dessas energias dos elétrons, somando-se às propostas de Planck, das propostas de Schrodinger, das equações que definiam esses orbitais, a gente chega em regiões eletrônicas que variam em termos de energia. E essas regiões eletrônicas e a essas regiões eletrônicas foram associados números, ou seja, para identificar essas regiões eletrônicas. Então, se definiu quatro números que foram chamados de quatro números quânticos, que definem a região eletrônica onde o elétron está. Um desses números a gente associa ao formato, ou melhor, ao tamanho, à distância do núcleo até a distância que o elétron está do núcleo. Então, são esses números maiores aqui. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, e tem o número 7 aqui que não está representado. Então, quanto mais distante do núcleo, maior esse número vai ser para descrever aquele elétron. Ok? Bom, só que como eu falei, os elétrons também estão em regiões com formatos específicos. Esses formatos são definidos pelas letras S, P, D e F. São os orbitais S, orbitais P, orbitais D e orbitais F. A gente pode associar que são níveis de energia e subníveis de energia. Tudo bem? Ou seja, a gente vai representar a posição de um elétron, ou a possível posição de um elétron, pela distância que ele está do núcleo, por esse número de 1 a 7, e pela região onde ele está, pelas letras S, P, D e F. E a gente pode ter alguma ideia de qual é a energia que esse elétron está. Experimentalmente, com base em cálculos, se você pega os primeiros elétrons de um átomo, eles estão com uma energia baixa, e portanto a gente associa ao nível 1, subnível S. Os próximos elétrons a serem distribuídos, a serem adicionados ao átomo, estão no nível 2, subnível também S. E aí, experimentalmente, esses dados foram determinados. Ou seja, imagina a seguinte situação. Eu tenho um núcleo com muitos prótons e muitos nêutrons, e eu vou jogando elétrons nesses átomos, nesse núcleo. Onde esses elétrons irão se encaixar? Então, eles irão se encaixar primeiro no nível 1S, depois no nível 2S, depois no nível 2P, 3S, 3P, e assim sucessivamente. Esse é um diagrama que foi construído com base nos dados que se tinham na época. Ah, de onde surgiu isso, professor? Gente, foi construído. Então, uma analogia poderia ser essa. Eu tenho um núcleo e eu vou jogando elétrons. Onde os elétrons vão parando? Ou onde os elétrons vão se acomodando? Bom, em termos de energia, eu consigo determinar e definir essas regiões. Para definir uma região, a gente adota uma simbologia. Que simbologia é essa? 1S, 2S, 2P, 3S. E cria-se um modelo simplificado para distribuição, que é esse modelo aqui, que ficou conhecido como diagrama de Pauling. Ou seja, a distribuição dos elétrons, ela vai ser feita dessa maneira. Então, os primeiros elétrons, eles entram no subnível, no nível 1, subnível S. Os segundos elétrons, os próximos elétrons, no 2S, os próximos no 2P, 3S, os próximos no 3P, 4S, os próximos no 3D, 4P, 5S, e assim vai. Ou seja, você tem que seguir essas flechinhas, porque essas flechinhas indicam a energia dos elétrons ou a região dos elétrons vão se acomodando. Então, de novo, os primeiros elétrons, 1S, volto, os próximos elétrons, 2S, volto, os próximos, 2P, 3S, e assim sucessivamente. A gente vai trabalhar com alguns exemplos de distribuição eletrônica, mas cabe ressaltar já nesse primeiro momento que cada subnível comporta um número de elétrons específico. Então, o subnível S, uma região esférica ao redor do núcleo, todo o subnível S só comporta 2 elétrons, independente dele estar mais próximo do átomo, do núcleo, no nível 1, ou mais longínquo do núcleo, no nível 6 ou no nível 7. Eu só consigo colocar 2 elétrons nessa região esférica ao redor do átomo. Subnível P, que é aquele subnível cheio de lóbulos, só comporta no máximo 6 elétrons. Subnível D comporta no máximo 10 elétrons. E subnível F comporta no máximo 14 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica do maior elemento químico, do elemento com mais prótons, você vai percorrer todos esses níveis e subníveis de energia. Ou seja, você vai precisar utilizar todos eles. Em resumo, o que esse diagrama diz? Esse diagrama vai fazer com que a gente localize, entre aspas, a região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então, quando eu, por exemplo, eu tenho a distribuição eletrônica finalizada em 5P, 1, por exemplo, eu tenho um elétron no nível 5, ou seja, uma distância equivalente a esse número, e no subnível P, ou seja, em uma daquelas regiões lobulares que é descrita pelo orbital P. Tranquilo? Então, vamos ver alguns exemplos para tentar clarificar um pouquinho da utilização desse diagrama. Bom, moçada, então aqui a gente tem o diagrama de distribuição eletrônica, em que a gente tem representado aqui os níveis, subníveis e quantidade de elétrons. Então, se você olhar, de 1 a 7, nós temos os níveis de energia, ou seja, as regiões eletrônicas em que os elétrons podem estar. A gente tem o S, o P, o D e o F, que são os subníveis de energia, e a gente sabe que em cada subnível eu tenho a possibilidade de encontrar uma certa quantidade de elétrons específicos, S2, P6, D10 e F14. O sentido da distribuição é o sentido da energia. É um cálculo que foi feito para determinar as energias e como as energias se encontram nos subníveis. Então, se a gente pegar o início, a gente tem essas flechinhas representando a ordem, a sequência energética que eu preciso distribuir os elétrons. Então, experimentalmente, essa sequência foi determinada. Então, eu tenho que seguir essas flechinhas porque, seguindo essas flechinhas, eu consigo distribuir os elétrons de uma maneira energeticamente coerente com aquilo que foi verificado experimentalmente. Tudo bem? Então, é como seguir o tabuleiro de um jogo. Vamos fazer por elemento químico cloro que tem 17 elétrons, por exemplo. Então, vamos lá. Cheguei no início e comecei com... Se o cloro tem 17 prótons, isso significa que ele tem 17 elétrons porque, neste caso, eu estou representando um cloro neutro. Ok? Então, vamos lá. Para o início, a primeira casinha que eu passo é U1, S e I. Cabem 2 elétrons nesse subnível. Então, já foram 2 de 17. Faltam 15. Chegou no final, eu volto para a próxima flechinha que vai passar pelo 2, S, 2. 4 elétrons dos 17. Ou seja, faltam 13. Vou lá de novo. Para a próxima flechinha, 2, P. No P cabem 6 elétrons. Depois do P, eu passo pelo 3, S que cabem 2 elétrons. Então, se eu somar, eu já tenho 10 mais 2, 12 elétrons. faltam 5. Qual que é a próxima casinha? Acabou a flechinha, volto, 3, P. Cabem até 6, só que eu não tenho 6 elétrons. Eu já distribuí 12, faltam apenas 5. Então, eu coloco a quantidade necessária, a quantidade que eu tenho. Com isso, eu distribuí os 17 elétrons do elemento químico cloro. Perfeito? Agora, agora pensemos no cloro menos. Ou, melhor, no íon cloreto. Ele tem 17 cargas positivas, porque é o mesmo elemento, cloro. Só que ele tem um elétron a mais, então ele tem 18 cargas negativas. Um elétron a mais do que o número de prótons. Então, eu preciso distribuir 18 elétrons. 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ou seja, ele tinha 17, agora ele tem 18, acabava em 3p5, agora acaba em 3p6. Agora que a gente já viu a distribuição eletrônica, vamos fazer alguns exemplos e definir alguns conceitos. então vou pegar um elemento bem simples, que é o berílio. 4 elétrons e a distribuição eletrônica dele vai ser 1s2, 2s2. Um conceito bem trivial e bem chave. A última camada, que é a camada que tem o maior valor numérico, 2, nesse caso, é a camada que a gente chama de camada de valência, o nível de valência. Esse nível, portanto, para o berílio, é o nível 2. Então, é o nível mais externo e é o nível que a gente diz que é o nível mais energético. Então, é a região eletrônica onde eu tenho maior probabilidade de encontrar o elétron mais energético. O S representa o subnível, ou seja, uma subdivisão desse nível eletrônico. E os dois representam o número de elétrons que, neste nível e subnível, existem. Bom, vamos pegar um outro exemplo, agora um pouquinho, com um pouco mais de elétrons. potássio 19. Distribuição eletrônica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 2, 3P6, 4, se eu somar todos os elétrons, eu vejo que falta um elétron, 4S1. Então, qual é o nível mais externo de maior energia? É o nível 4. Então, nível 4 é o nível mais externo, eu tenho o subnível S e eu tenho um elétron nesse nível. Vamos pegar um elemento para bagunçar um pouquinho. Então, vou pegar o elemento químico ferro, tem 26 elétrons. Então, vamos lá, fazer a distribuição eletrônica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Olha, se eu somar tudo, deu 20 elétrons. Então, falta o 3D com 6 elétrons, que é o que comporta, que é o que eu tenho para colocar nesse subnível. Então, só toma cuidado que apesar do nível de maior valor ser o 4, os elétrons mais energéticos estão no nível com o qual a distribuição eletrônica termina. Então, o nível 3D, 6. Nível 3, subnível D, eu tenho esses 6 elétrons mais energéticos. uma outra maneira de a gente representar os elétrons e os seus respectivos locais, se a gente pudesse dizer assim, é considerar que os elétrons se agrupam em pares em regiões eletrônicas. Se os elétrons se agrupam em pares, então eu tenho o subnível S com 2 elétrons, eu tenho um par. Subnível P com até 6 elétrons, 3 pares, D com até 10 elétrons, 5 pares, e F, 14 elétrons, 7 pares. Se os elétrons estão em pares, eu vou representar para o subnível S uma região que eu posso representar por um quadrado onde os elétrons estão lá dentro. E a representação dos elétrons é uma semiflecha para cima, uma para baixo. Da onde vem essa representação e o que ela significa? A semiflecha para cima ou para baixo tem a ver com o espinho do elétron. O elétron tem uma movimentação e essa movimentação pode gerar um campo magnético. Se eu represento o elétron com um semiflecha para cima, significa que ele gera um campo magnético no sentido com a semiflecha para baixo, ele gera um campo magnético no sentido oposto. E, portanto, campos magnéticos em sentidos opostos, os elétrons acabam gerando uma força mínima de atração entre eles, apesar da carga negativa o repelir. Bom, o subnível P tem três pares, então eu preciso de três caixinhas, três regiões. Então, eu vou representar desta maneira aqui. E aí, eu vou preencher os elétrons colocando um em cada caixinha primeiramente. Quando todas estiverem com um, eu completo a segunda caixinha com o segundo elétron. Isso é importante, é a ordem de preenchimento e a gente já vai ver o porquê. Existem diferentes. O subnível D, se eu for representar, eu preciso de cinco caixinhas, porque eu tenho cinco pares de elétrons possíveis nesse subnível. E o subnível F, eu vou precisar de sete caixinhas, porque eu tenho sete pares de elétrons possíveis de estarem presentes nesse subnível. sete, seis, sete caixinhas. Olha só o preenchimento, então. Um elétron em cada caixinha primeiro, quando todas estiverem com um elétron, eu preencho o segundo. E você vai me perguntar, ah, professor, mas tanto faz. E eu já te mostro que não é tanto faz. Quando os subníveis estão completos, tanto faz, mas quando os subníveis estão semi-preenchidos, elétrons, aí a gente pode ter uma certa diferença. Quer ver? Vamos supor que eu tenha o subnível D, só que ele não está com todos os seus dez elétrons, ele está apenas com metade, cinco elétrons. Como eu poderia proceder para o preenchimento do subnível D com apenas cinco elétrons? Então, desenhe as caixinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Se eu preencher na ordem que eu te falei, um elétron em cada caixinha primeiro, eu chego nessa distribuição, cinco elétrons distribuídos. Agora, se eu preencher os dois elétrons diretamente nas primeiras caixinhas, eu vou ter uma distribuição diferente. Eu vou ter isso daqui. o que vai representar que os elétrons têm características diferentes. A de cima está certa, a de baixo está errada. Bom, galera, vamos fazer a distribuição eletrônica de alguns elementos utilizando as duas notações que a gente já viu. Então, eu vou pegar o elemento químico argônio, gás nobre, tem 18 elétrons. E se a gente for fazer a distribuição, a gente começa lá. Primeiro os elétrons, os primeiros elétrons, 1s², então nível 1, subnível S, 2 elétrons, depois nível 2, subnível S, 2 elétrons, depois, opa, corrigindo aqui, 18 elétrons, né? Subnível 2, subnível P, 6 elétrons, posteriormente o 3s², e por fim, nível 3, subnível P, com 6 elétrons. Tá? Sendo a camada mais externa, ou melhor, o nível energético mais externo, o nível 3, com subnível S e P. Eu sei que acabou, porque, se eu somar todos os elétrons que eu distribuí, dá 18 elétrons, então, não tenho mais elétrons para distribuir. se você lembrar, a maneira de representar o subnível S, uma das maneiras é um quadradinho, e nesse subnível cabe em 2 elétrons, que a gente representa desta forma, né? Elétron com o spin para cima, elétron com o spin para baixo. O P cabe em 6 elétrons, a gente pode representar com 3 quadradinhos e a gente preenche todos os elétrons primeiro em um sentido e, posteriormente, os outros elétrons no sentido oposto, completando cada uma dessas caixinhas, cada um desses orbitais presentes no elemento químico. quando eu tenho o preenchimento completo da última camada, não fica tão evidente, né? O porquê preencher os elétrons no sentido é importante. Mas se eu pegar um elemento que tenha camada incompleta, como o oxigênio 8, e fizer a distribuição, a gente vai notar alguma diferença. Então, vamos lá. 1 S2, 2 S2, 2 P6, opa, 2 P6 não, porque eu tenho 4 elétrons e só me restam 4, né? O oxigênio só tem 8 no total. A camada mais externa é a camada 2 e eu vou representar da mesma maneira como eu representei ali em cima. O S com uma caixinha com 2 elétrons e o P com 3 caixinhas, só que agora eu só tenho 4 elétrons possíveis. Então, eu preencho primeiro todos os elétrons em um sentido e depois eu completo o segundo sentido. Essa é a maneira adequada de fazer a distribuição. Mas, você poderia perguntar qual a outra possibilidade de fazer? Bom, vamos desenhar aqui. Outra possibilidade de fazer seria eu preencher aleatoriamente ou eu colocar os 4 elétrons direto. Você percebe que há uma diferença entre um e outro, ou seja, só uma das duas está correta e a correta é a de cima. Por quê? Porque quando os elétrons apresentam preenchidos diferentes, eu tenho diferentes energias possíveis para esses sistemas. Então, se a gente calcular a energia desses sistemas, a gente percebe que a maneira mais adequada de se encaixar os elétrons seria do primeiro modo. Bom, vamos fazer mais dois exemplos, só que agora a gente vai fazer exemplos do elemento neutro e do seu respectivo íon para dois elementos, um positivo e um negativo. Então, o sódio 11 é um elemento químico que naturalmente tende a perder um elétron. Ele tende a sofrer reações, transformações de modo a perder um elétron e ficar com um próton a mais e, portanto, sódio positivo. Então, perdeu um elétron. Essa reação representa que ele perdeu um elétron. Ele tinha 11 elétrons porque ele estava neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons e, ao sofrer uma transformação, ele jogou fora um elétron. Então, ele fica com 10 elétrons apenas. Vamos ver como é que fica a distribuição eletrônica deste elemento, tanto neutro quanto no formato iônico. Então, vamos lá. 1s², 2s², 2p6, 3s1. Com isso, eu completo os 11 elétrons do sódio. Tudo bem? Agora, vamos pensar que ele tem só 10 elétrons porque ele perdeu um elétron. 1s², 2s², 2p6 e acabou. Ou seja, eu distribuí 10 elétrons. É como se esse último elétron fosse perdido. É como não. Esse último elétron foi perdido. Eu poderia representar 3s0, mas não há necessidade. Eu só represento os subníveis que contêm elétrons. elétrons. Vamos, então, agora pensar num elemento que ganha elétron. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei anteriormente, que é o Cl17. O cloro, naturalmente, tende a receber elétrons. Então, ele vai ganhar um elétron que é proveniente de uma transformação química e vai virar cloro negativo. Então, de novo, o cloro tem 17 elétrons quando no seu estado neutro, ao receber um elétron, ele fica com 18. Como é que vai ficar a distribuição eletrônica destes dois cloros? Ou melhor, do cloro e do cloreto. Então, vamos lá. Cloro neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, opa, 3p5, né? do cloreto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Agora, anotem uma coisa em comum entre os dois íons, o Na⁺ e o Cl⁻. O Na⁺ tem a sua última camada 8 elétrons, né? 2 elétrons do S, 2 elétrons do P. E o Cl⁻ tem na sua última camada também 8 elétrons. E estes elementos ficam estáveis na forma de íons, quando ganham ou perdem elétrons, respectivamente. Isso fez os pesquisadores pensarem que existe uma estabilidade associada a ter 8 elétrons na última camada. elétrons. Então, toda vez que um elemento fica com 8 elétrons na camada de valência, na sua última camada eletrônica, no seu último nível de energia, é de se pensar que ele fica estável porque funciona assim na natureza. E aí, moçada, essa é uma regra que ficou conhecida como regra do octeto, tá? Ou seja, todo elemento na natureza vai tender a ganhar elétrons ou vai tender a perder elétrons de modo a se estabilizar com 8 na última camada. Essa é uma regra que tem muitas exceções, mas ela funciona muito bem para os elementos chamados representativos. Para os elementos que terminam a sua distribuição ou no subnível S ou no subnível P. E aí, a gente vai ver na tabela periódica que esses elementos são os da família 1A, 2A e da família 3A8A. Tudo bem? Então, de alguns grupos específicos. Para o grupo central dos elementos que terminam a distribuição em subnível D ou subnível F, essa regra não vale tanto. Ou seja, criou-se uma proposta, uma regra que funciona para um conjunto de elementos, mas para outro não funciona. Mas, mesmo assim, essa regra é importante porque ela consegue prever algumas das teorias mais simples da previsão de ligações químicas. E a gente, obviamente, começa pelas teorias mais simplificadas para depois, com base nos problemas que essas teorias não conseguem responder, a gente chegar nas teorias mais elaboradas. Ok? Então, o que é essa tal de regra do octeto? Um elemento químico tende a perder um elétron ou a ganhar um elétron, ou a perder dois, três elétrons, ganhar dois, três elétrons, de modo a ficar com oito na sua última camada. Essa é a chamada regra do octeto. Então, todo elemento que tiver oito na sua última camada acaba sendo mais estável. Tudo bem? Bom, gente, então a gente viu que existe uma maneira formalizada de fazer a distribuição eletrônica. Ainda que haja simplificações, essa distribuição consegue dar indícios de como os elétrons estão distribuídos. E com esses indícios a gente consegue, digamos, prever algumas propriedades dos elementos simplesmente pela forma como os elétrons desses elementos estão distribuídos. Então é importante. Eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos que a disposição dos elétrons na camada de valência, ou melhor, no nível mais energético, permite que a gente faça interpretações e inferências a respeito das propriedades que esse elemento eventualmente pode ter. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri